Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Junior Carvalho Luthier, estou aqui para mostrar para vocês mais um trabalho finalizado dessa vez eu vou fazer um vídeo diferenciado, para mostrar para vocês um novo opcional que estará disponível para os próximos instrumentos, para quem quiser fazer isso daqui é o som de porte, vários estão me perguntando, vários clientes estão me perguntando para que serve qual é a função desse furo aqui na lateral e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse detalhe a função do som de porte é basicamente o seguinte, o som fica mais aberto tanto para quem toca quanto para quem está escutando também muda, tem gente que pensa que é só o retorno para quem toca mas não, para quem está escutando de perto também muda a sonoridade para quem toca, ao remover essa tampa, a intensidade do som para quem está tocando muda totalmente ele ajuda a atingir uma melhor sonoridade, porque o som do instrumento não fica tão comprimido porque se fecha aqui, o som fica concentrado só aqui e fica mais comprimido agora com essa tampa removida, o som fica mais aberto eu não sei se a câmera do celular vai conseguir captar essa percepção é mais notável presencialmente do que pela câmera mas eu vou tentar demonstrar para vocês aqui como que fica o som do violão com a tampa aberta e com a tampa fechada agora eu vou fazer alguns arranjos só para vocês conferirem o som desse violão lateral e fundo de maple tampa em aberto cavalete de acarandá, escala em ébano braço em maple barulho barulho Karulho Amém. Amém.